Bora aprender a fazer essa flor de um jeito fácil e muito simples? Você vai precisar ou de uma bolinha de isopor, ou de uma bolinha feita com pasta americana mesmo, ou uma bolinha de isopor comestível. Vai precisar de um palitinho de churrasco pra espetar embaixo do isopor e vai abrir a sua pasta americana o mais fino que você conseguir. Lembrando que essa pasta americana está com CMC, tá bom? Aqui eu cortei 6 bolinhas diâmetro 4 centímetros e 4 bolinhas com diâmetro de 5 centímetros. Eu fiz essa coxinha pra colocar na ponta da minha bolinha, mas se você for fazer de pasta americana, você já pode montar uma coxinha direto. Em seguida, a gente vai bolear cada bolinha dessas. Eu tô boleando só metade da bolinha, que é o que a gente vai usar. Depois você vai umedecer com água mesmo e vai colocando as pétalas desse jeitinho que você tá vendo. Então coloca a primeira bem enroladinha pra fazer como se fosse um botão. Passa a colinha da metade pro final, coloca a segunda e vai intercalando ela o formato. Meu nome é Lina Ortega e a minha missão aqui com você é transformar a sua paixão de fazer bolo em profissão. E tá liberado o ingresso pro meu evento gratuito, dia 28, 29 e 30 de janeiro. A gente vai fazer um bolo esculpido e estruturado no formato de uma boneca, uma princesa. E se você quer garantir a sua vaga nesse evento, é só você comentar aqui embaixo a palavra ingresso, correr no seu direct e garantir o seu ingresso personalizado. Te vejo lá, hein?